Confronto, ela jogando com o Campinas contra o Rio de Janeiro, perdeu o Biliscor, ela falou um pouco para nós. Roda lá para nós, Aleph. Nossa convidada ao show de esporte de hoje, nada mais nada menos que uma das atletas mais consagradas de Divinópolis. Dispultou 14 Superligas, campeonatos internacionais, convidada para integrar a seleção brasileira de voleibol, Michelle Nadegan. É um prazer, Michelle. É um prazer, Rony. Prazer mesmo estar aqui, poder falar um pouquinho da minha carreira. É sempre muito gratificante levar o nome de Divinópolis no meio do esporte. Michelle, conte para nós a sua trajetória, como iniciou o esporte, o vôlei na sua vida? Olha, Rony, a minha família sempre me incentivou ao esporte. Acho que isso é o mais importante, acho que os pais em casa têm que pensar muito nisso. Mas o grande fato, assim, acho que o meu bisavô fez um campo de futebol e uma quadra de vôlei. Isso, 65 anos atrás, numa roça. Então eu acho que o vôlei está na minha essência, está no meu DNA. Minha família toda sabe jogar, os meus pais, a minha avó. E eu acho que isso eu devo muito à minha família. Você teve uma passagem da qual muitos atletas de Divinópolis iniciaram a sua vida esportiva. Eu mesmo vi você jogar. Você jogava futebol de salão e jogava muito bem, viu, gente? A Michelle era uma das melhores atacantes aqui de Divinópolis. Conte para nós os jogos estudantis. O que foi o joia, os jogos estudantis para a sua vida de atleta? Olha, Maria, eu fui sempre uma criança muito ativa, né? Sempre brinquei muito. E nos colégios, né, a gente teve essa oportunidade na época do joia de ter aquele campeonato que era muito disputado. Era colégio contra colégio, a gente levava muito a sério. E eu acho que aquele campeonato, esses torneios em Divinópolis realmente me abriram os olhos e abriram os olhos da minha família de que realmente eu tinha aptidão física, que eu dava certo para o esporte. E a gente tentou escolher o esporte certo. Eu acho que o voleibol, na verdade, já era uma paixão minha. Eu até estava brincando. Eu fiquei baixa com o voleibol e eu tive essa sorte de ter o Líbero, né? O Líbero é aquele que só fica no fundo para defender. Então eu não preciso ficar bloqueando aquelas jogadoras de 1,80m, 1,90m. Eu fico defendendo elas. Eu acho que eu tive essa sorte de começar a minha carreira logo quando foi inventado o Líbero, que foi em 98. Michelle, você jogou um dos principais clubes do voleibol do Brasil e do mundo. Cite para nós os principais, aqueles que você lembra, que são tantos. Com certeza. É até difícil, mas o Minas foi uma equipe que a gente ficou em terceiro lugar na Superliga. É um time que eu queria muito jogar desde criança, assim, a gente sempre vinha deslumbrada. Nossa, eu queria jogar mesmo. É a equipe do Amil, que foi com o Zé Roberto em Campinas. Foi uma equipe massa, com os melhores atacantes do mundo. A Natália jogava lá e você sabe que ela é porradeira. O time do SESI, que para mim foi muito importante também. A gente também ficou em terceiro lugar na Superliga. Ah, são tantos, mas acho que são os três melhores, assim, do que eu fico. A gente tem algumas imagens da Michelle na Superliga, nos campeonatos que ela disputou. Roda para a gente alguma dessas imagens que a Michelle jogou. Roda para a gente alguma coisa. Roda para a gente alguma coisa. Viu como ela é fera, gente? Agora tem uma imagem que talvez pode ter sido a sua coroa no vôleibor profissional. Vem se é essa aí, Michelle. Ah, com certeza, né, irmã? Eu acho que ser convocada para a Seleção Brasileira foi, nossa, foi mágico. O dia que eu vi na internet, que na verdade foi meu pai que falou, Michelle, seu nome está lá. Né, as convocadas do Zé Roberto. E foi uma felicidade imensa. Acho que foi uma oportunidade de conhecer Sacoalema. É um centro de treinamento muito legal. Não sei quem tiver a oportunidade de ir lá conhecer, tem como ir lá e fazer uma passeada lá e conhecer. Lá, respira o vôleibol. É um lugar onde só tem quadras, toda a preparação física da seleção, tanto feminina como masculina. Eu conheci, né, foi quando eu conheci o Zé Roberto naquela época, foi em 2003, eu tinha 23 anos. E foi, para mim, foi muito gratificante. Acho que foi a melhor fase, assim, que eu estava na Supervisão. Foi seu prêmio. Foi um prêmio muito legal. Michelle, além de atleta, agora você tem uma nova função no esporte. Empresária, criadora, desenvolveu um método novo de proteção. Mostra para nós, conte para nós. Ah, tá aqui, vou te mostrar. Vendido no mundo inteiro. No mundo inteiro, mãe, graças a Deus. Isso é o Braque, a gente patenteou com o Braque. É um protetor específico para vôleibol. Vou colocar para você ver. A gente sempre teve algumas dificuldades, né, com a batida da bola, com hematomas, o suor também, que incomoda muito. A gente fala que até a bola descorrega muito rápido. Então, esse é um produto que tem um pouquinho mais de algodão, tem elástico. Então, ele é muito confortável e está, assim, dominando as quadras do mundo inteiro. Graças a Deus. A gente tem um e-commerce, né, a gente vende pela internet. E está aí, graças a Deus. Estamos vendo todas as atletas do mundo usando, né, Michelle? Está sendo bem usado. A gente tem só que para melhorar. Tem outros produtos? A gente tem a joelheira também, aqui. Essa joelheira, é bom falar, porque a gente fabricou uma joelheira que já existia, né? A joelheira é uma coisa que muito gostosa. É bem leve, né, Michelle? É muito gostoso. É um material muito bom. A batida da bola, se você sentir assim, ó, ela te conforta muito bem. Até com criança que está começando a brincar de voleibol, eles têm um pouco de receio da bola. É um produto que também é kids, é para criança, tem o tamanho P também. Mas a joelheira, a gente que fabricou para os Olímpicos esse ano, para as Olímpicas. E é um produto que a gente teve muito carinho, que a TM7, acho que um grande sucesso, a gente usa bastante os atletas como portfólio. O que é que precisa? A gente procura lá um atleta da seleção, uma Fabizinha, uma Camila Bright da seleção. O que é que você precisa? O que é que a joelheira é bom? Qual material que você gosta? Então, a gente teve muitas reclamações das espumas que existiam. E a gente fez uma espuma super flexível, que não molha. Então, aquele suor, aquele odor. E o material da joelheira é o mesmo do Brac, que tem essa compressão, que é muito boa. E ele acompanha o movimento anatômico do joelho. Então, assim, eu acho que a TM7, esse sucesso está sendo... Eu experimentei e posso falar. O material eu experimentei. A gente vê que a política pública de incentivo ao esporte é deficitário. Dentre isso, a gente vê, ao contrário disso, a gente vê atletas como a Michelle, que hoje faz projetos sociais para incentivar o esporte, por acreditar que o esporte é incentivo da educação por disciplina. Fale pra nós, Michelle, desse projeto maravilhoso que você tende a iniciar e que ainda procura parceiros da Prefeitura, do Estado e de profissionais liberais, no caso, das empresas, para te auxiliar. Fale pra nós dessa sua ideia, dessa sua vontade, que de Vinópolis precisa. E a gente volta lá no nosso campeonatinho que tinha aqui em Divinópolis, no Joy. Eu sou uma atleta que foi fundada em Divinópolis. Por que não ter mais aqui atletas que possam sair de Divinópolis e disputar campeonatos mundiais, levar o nosso nome para ir para o mundo? Então, acho que a gente tem que dar oportunidades. Essas crianças não têm oportunidades. O que elas têm hoje aqui? O que a gente pode proporcionar? Acho que é um caminho que, pelo esporte, a gente vai conseguir muito. Está disposto a mostrar o caminho? Com certeza. Estamos juntos, Michelle. Muito obrigado. Show do esporte. Bom, Rony, bacana a entrevista com a Michelle Daldegan. Muito bacana mesmo. Uma pessoa muito descontraída, que vem do esporte, muito simples. Que está aí com outros projetos para a carreira dela. Empresária. Exatamente. Fora das quatro linhas. Tem 7. E uma coisa muito interessante, que a gente gostaria de frisar aqui, que é o jogo estudantis, que ela falou que surgiu, veio das categorias. Eu joguei, você jogou. Exatamente. Ela jogou. Exato. E muitos de Divinópolis campeões jogaram. Sim, sim. E nós tivemos o prazer de iniciar as nossas carreiras, vamos dizer assim, como atleta. Nossas breves, né? Exatamente. Dela brilhante, né? Mas assim, eu gostaria de a gente colocar em pauta essa situação, que eu tive o prazer de disputar dois joias, ganhar dois joias, né? Por escolas diferentes. Craco de bola aí, o Coréia. E assim, o quanto que isso aí me engrandeceu como pessoa, né? Reconhecer a parte do educador físico, né? Nós tivemos vários aí, encontramos com um aqui na porta. E assim, gostaria que você compartilhasse também essa experiência que você teve de estudantil, de gen, né? De joia, que é importante para quem está assistindo nesse momento e que às vezes quem dúvida de querer participar e tal, vamos falar sobre isso. Eu tenho dois pontos de vista quanto a isso, sabe, Marco? A parte positiva, que eu vejo que me engrandeceu muito na parte esportiva. Assim como a Michelle, a gente disputou mais ou menos na mesma época e isso iniciou nossas carreiras esportivas. Eu cheguei até o Guarani, quadro de profissionais um ano, mas o que iniciou tudo o gosto da competitividade foi os jogos estudantis. Eram jogos muito duros, muito difíceis. Chegamos a disputar até ligas mineiras, interestaduais. Foi uma coisa que iniciou a competitividade. A parte negativa, Marco, que eu vejo hoje é o descaso da política pública com o esporte. Vejo hoje Divinópolis fora do cenário estudantil. Tem algumas pessoas sempre que brigam para que esse cenário, essa força que são os jogos estudantis venham a acontecer. No caso, cito até o Xisto, um grande colaborador, um grande guerreiro na parte desses jogos estudantis. Do apoio, né? Mas de cima, acho que o apoio não é do tamanho que o esporte merece, que as crianças merecem. Acho que o esporte merece mais, Divinópolis merece muito mais, porque cidades menores que a Divinópolis existem competitividade esportiva estudantil bem maior. E isso faz com que atletas sejam revelados, né? Sejam, vamos dizer assim, bem vistos pela sociedade. Muitos, vamos dizer assim, atletas saindo dessas cidades para despontar no mercado. E é através desses torneios estudantis que são revelados. Então a gente vai falar agora um pouco, né? A gente vai falar um pouco mais, agora propaganda, da Diga Atacadista. Pessoal, você que está aí, você logista, supermercadista, você que está aí, está chegando Natal, viu? Prepare para as compras de Natal, não perca venda. Você que está aí à procura de um representante, uma entrega rápida, entre em contato com a Diga Atacadista no 37-321-5091. Isso mesmo, 3-221-5091. Não deixe para a última hora, as entregas são rápidas, brinquedo, papelaria, utilidade doméstica. Ligue e faça o seu orçamento, tá ok? Diga Atacadista, tem sorteio da Diga hoje, né, Rony? Tem sorteio da Diga, hein? Taça, lindas taças. Lindas taças, exatamente. Acompanhe a gente pelo WhatsApp, tá? Mande a sua mensagem, está na telinha aí, e venha participar, tá bom? Vamos para o intervalo, na volta, futebol profissional. A nova pesquisa do Sensuque confirma. Mais uma vez, as emissoras do Sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, é o grupo número 1 em audiência. Toda vez que chega a sua conta de energia, bate aquela vontade de diminuir o valor ou até mesmo parar de pagá-la. A FlexSolar pode te ajudar nisso, através da geração de energia com a luz solar. Ficou curioso? Conheça mais em www.flexsolar.com.br O portal de notícias Sistema MPA é referência no Centro-Oeste, devido ao pioneirismo e a produção de conteúdo voltada para Divinópolis e região. O projeto existe desde 2014, mas até agora não saiu do papel. Diariamente é atualizado com notícias, conteúdo das emissoras do grupo e informações sobre os mais variados assuntos, se tornando assim um meio de comunicação dinâmico e abrangente. Hoje é o portal mais acessado do interior e o quarto do estado, com recorde de mais de 700 mil acessos mensais. Desde 1980, a Casa Samaritana atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Sociedade de Assistência a Pobres oferece à comunidade um caminho novo. A formação humana, espiritual e profissional fazem os sonhos se transformarem em oportunidades. Ajude a Casa Samaritana nesse trabalho. Seja um colaborador. Casa Samaritana, Rua Rio Grande do Sul, 1615, Bairro Cidil. Telefone 3221-5145. Apoio Cultural TV Candidés. Fundação Jaime Martins. Espaço aberto para entretenimento, entrevistas e muita informação. Tudo o que acontece no centro-oeste do estado, você confere aqui no programa Espaço Aberto. Sempre de segunda a sexta, a partir das 10 da noite. E com reprise na manhã seguinte. É isso aí galera, voltamos mais uma vez na sua telinha. É Rony, ontem não deu para o América, ganhando de 2x0, tendo o placar na mão. Voltaria aí a vice colocado da Série B. Escorregou no finalzinho, o Boa foi lá e empatou. 2x2. O América chegando na reta final, hoje está em quarto colocado. Tinha tudo para classificar rápido, bem, até com uma larga vantagem, assim como o Inter, que ontem também escorregou. A sorte foi essa. Exatamente, e perdeu para o Ceará, que hoje é o vice colocado. O que que esperado o América nessa reta final? Você acha que tem fôlego para aguentar? Você acha que está firme na caminhada aí da Série A, em busca da Série A, né? Olha Marco, eu acredito muito no América, porque o América tem um técnico bom, que conseguiu ajeitar o time. O Anderson Moreira hoje é um dos técnicos que está há mais tempo no poder da equipe, no cargo, e ele ajeitou o América. O América é uma equipe sólida, tem uma defesa muito boa, gosto muito do Messias, gosto muito do Mateuzinho, acho que queria ver ele num Atlético. Ele machucou, né? Ou no Cruzeiro. Ele machucou recentemente. Ele machucou recentemente, mas é um belo jogador. O Bill entrou, está tentando fazer os seus gols, mas é para uma Série B, para um time encaixado igual o América, é um bom jogador. Mas no coletivo do América, o América é um time muito constante, rápido e bom na marcação. Eu acredito que o América tem boas chances de subir, mas futebol é julgado e lambaria, pescado. Exatamente. Nós estamos torcendo, né? Porque a gente precisa de mais uma força, seria o terceiro mineiro, né? Na Série A, isso aí traz uma mídia. Mas um pontinho para o Boa também fica bom, né? Exatamente. O Boa também tem que se manter na Série B, né? Buscou o resultado até o final, diga-se de passagem, que não entregou o resultado hora nenhuma para o América. Mas é, futebol é assim. Eu conheço até, Marquinhos, rapidinho, eu conheço os três irmãos que são donos do Boa e eles fazem um belo papel, sabe? E fazem tudo para o Boa chegar à Série A. Rapidamente eles estarão lá. Mas agora nós vamos falar de Atlético e Botafogo. Esse clássico já foi clássico que decidiu o Campeonato Brasileiro de 71. O Atlético foi campeão. O seu primeiro e único título de brasileiro foi em cima do Botafogo. Temos alguns gols e imagens de Atlético e Botafogo em alguns jogos no passado. Chama para nós, Ale. E o Atlético? O que você acha que o Atlético chega, Marcos? O Atlético, eu acho que chega com moral, né? Para esse jogo contra o Botafogo, né? Depois do clássico, né? Onde ninguém esperava uma vitória expressiva, né? Com destaque para o Robinho, que mostrou-se muito valioso nesse jogo. Na hora do mata-mata, na hora do jogo importante, ele cresce. Isso é importante para o Atlético hoje, que está buscando uma classificação para a Libertadores, para encerrar bem o ano, né? Até porque saiu da Libertadores prematuramente, né? Não está, vamos dizer assim, bem no Campeonato Brasileiro. Ele está ali, entre os dez colocados. Mas eu vejo o Atlético como um grande favorito para o jogo contra o Botafogo. Apesar que já tem confronto aí. Teve muita polêmica entre o Botafogo e o Atlético. É, jogos polêmicos. O pênalti no Tchô. Mas o Atlético, na verdade, apesar de ter ganho alguns jogos importantes no passado próximo, o Atlético perdeu, saiu desclassificado em duas Copas do Brasil. Exatamente. O Botafogo se tornou uma pedra no sapato do Atlético. Um digesto. Mas hoje o Atlético tem tudo para vencer o Botafogo. Como você disse, é um novo Atlético. O Robinho assumiu a responsabilidade que lhe cabe, que é o de maestro do time. A perda momentânea, aquilo que a gente acha que é ruim para o futebol, é o Cazares, né? A queda do Cazares de produção, um jogador talentoso, um jogador promissor, um jogador que tem tudo para jogar bem com a camisa do Atlético, para ir para a Europa, chegando atrasado em treinamento, igual essa semana. Os motivos fora de campo, né? Que todos já sabem. O Cazares é um cara que, com a bola no pé, ele joga muito bem, mas fora do campo ele deixa a desejar, atrapalha, né? Nesse sentido. Mas que o Osvaldo ainda, acreditando no potencial dele, junto com o Robinho, que nós tivemos aí, até propriamente, no Clássico, onde o Cazares entrou muito bem no jogo, deu um outro ânimo para o Atlético, eu acredito que, mesmo não entrando como titular, o Cazares tem muito crédito com a torcida do Atlético. E a nota boa, pelo menos pela queda do Cazares, é a ascensão do Otero, né? Se isso, o contraste, o Cazares cai de produção e o Otero sobe de produção. Não só no Atlético, a correria do Otero, mas ele tem mostrado um bom futebol, com a seleção da Venezuela, fazendo boas partidas, fazendo gols. O Atlético está achando o futebol que não achou durante a campanha. Acho que o Atlético teve alguns erros, principalmente de mandar técnicos embora precocemente. Desde o Levi Kup, que fez um bom trabalho. Aliás, o Levi é um azarado, para o meu ver. Porque o Santos, brigando pelo título, é mandado embora. O Levi no galo, vice-campeão, é mandado embora. Eu acho que o equívoco é com os dirigentes, né? Eu acredito que essa situação é muito prematura dos treinadores, mesmo estando lá em cima na tabela, sendo demitido. Então, eu não entendo a cabeça de dirigente. O Roger foi mandado embora. Tendo a melhor campanha da Libertadores. Tendo a melhor campanha da Libertadores. Outro erro do Atlético, que aí se embananou. O presidente do Atlético contratou outro treinador, que também não foi aquele que queria. E os treinadores, na verdade, eles estavam querendo inventar a roda. E não existe isso. Chegou o Oswaldo de Oliveira. O negócio é o seguinte, vamos colocar os melhores. Deu confiança para os jogadores. Falou, Robinho, você é jogador de Real Madrid, de Milan, de seleção brasileira. Pega a bola que lhe cabe, assume a sua responsabilidade. E é o que ele está fazendo. Faz o que você sabe. É o que ele está fazendo. Exatamente. E o Atlético voltou a jogar a bola. Agora, vamos colocar nessa enquete aí. Robinho, renova ou não renova? É, gente, tem isso. O Robinho disse hoje, hoje não, essa semana, para toda, em coletiva, que aceita baixar os salários e aceita uma renovação com o Atlético. E o que vocês acham? Está aí no WhatsApp, 998282124, o Robinho deve renovar com o Atlético? O Atlético deve renovar com o Robinho? Mesmo aceitando a redução do salário? O que você acha, Marcos? Eu tenho uma opinião que às vezes vai contra alguns que podem pensar ao contrário, mas o Robinho hoje, dentro do futebol brasileiro, ele ainda é diferente. Ele tem um toque na bola que poucos jogadores têm. Porém, estava sendo mal utilizado, numa posição que não era a dele. E o Oswaldo começou a encontrar esse espaço. Ele mesmo falou que ele está sentindo bem, mas a vontade de jogar. Então, eu acredito que, tendo essa possibilidade de renovação, o Atlético pode abrir, sim, esse espaço para que o Robinho continue no Atlético para o ano que vem. Placar para o Atlético e Botafogo hoje? 2x0 para o Atlético. 2x1 para o Atlético. Vamos falar de Cruzeiro? Vamos falar de Cruzeiro. Tem imagens do Cruzeiro? Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, lá em São Paulo, na Arena Palmeiras. Clássico que já definiu várias decisões de Copa do Brasil. O Palmeiras entra forte, brigando pelo título, devido ao declínio do Corinthians, que está querendo entregar o título. Exato. Eu acho que essa oportunidade que o Corinthians está deixando passar, de ser campeão rápido, está fazendo com que o palmeirense crie uma expectativa. A gente já ouve falar aí em São Paulo que o Palmeiras vem com força máxima, com tudo para cima do Cruzeiro. Haja visto que agora, se ele ganhar do Cruzeiro, o Corinthians escorregar hoje, tem um confronto direto entre Palmeiras e Corinthians. Então, pode igualar essa pontuação. Então, eu acredito que vai ser um jogaço, vai ser um jogo muito bom entre Cruzeiro e Palmeiras. E eu vou arriscar um palpite, eu já vou falar de cara. Eu acredito que dá 1x0 para o Palmeiras. O Palmeiras vai vir com força máxima. Olha, Marco, eu acredito muito no Cruzeiro. O Cruzeiro sempre quando joga com equipes grandes, ele cresce. Foi mostrado isso na Copa do Brasil. Pegou sequência muito difícil, desacreditado. Tirou o Grêmio, numa hora que o Grêmio era considerado o bambambam da América. Não só do Brasil. Melhor futebol, né? Era considerado o bambambam para ser o campeão da Libertadores. Talvez hoje voltou a ser, devido a essa vitória de 3x0 com o Barcelona de Guayaquil, voltou a ser o favorito. Mas naquela época o Grêmio era, a todas as bocas, o time favorito. O Cruzeiro desbancou. Desbancou o Palmeiras, ganhando de 3x0 no Mineirão. O Cruzeiro não tinha um copeiro, né? O Cruzeiro não tinha um copeiro. Eu olha só. Eu acredito no Cruzeiro, hein? 1x0 vai aprontar com o Palmeiras lá na Arena Palmeiras. Beleza. Vamos chamar agora um quadro novo, gente. A gente vai lançar o quadro Crack da Semana e Perna de Pau da Semana. Então a gente quer falar para todos os boleiros de final de semana, de dia de semana, das quadras. Filmem seus jogos, filmem suas peladas. Peguem os melhores lances, tanto dos pernas de paus quanto dos craques, né, Marta? Tem a turma da pelada lá do Esplanara lá, gambazada, gente bola. Turma do Showbó, turma do Boliche. Exatamente. A turma do Danilo Passos. Gravem as peladas, mandem no WhatsApp para a gente, que a gente vai passar, vai escolher os melhores lances e vai colocar o Perna de Pau da Rodada e o Crack da Rodada. Solta a vinheta para nós aí, Alex. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . 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 Vem ser o nosso perna de pau e o nosso crack da semana. Exatamente, aguardando seus vídeos. Vamos chamar agora, gente, uma ação social. A gente entrevistou Isabela Costa, e a Isabela sofreu um acidente, Marco. Um tiro numa festa, teve que amputar a perna. Roda para a gente aí. Tá saindo o vídeo aí né Aleph A Isabela tomou um tiro E numa festa Parece que pessoas saíram, entraram atirando E ela teve que amputar E ela tem vontade de ser uma esportista Então tá no ponto aí o vídeo O show de esporte Também é ação solidária Estamos hoje aqui com a Isabela Caldas A Isabela sofreu um acidente Numa festa Conta pra nós Isabela o que foi que aconteceu Então eu estava numa festa Fechada para amigos Num sítio E tentaram Um grupo de homens tentaram invadir essa festa Como não podia entrar Que era uma festa privada Eles atiraram pra dentro da festa E eu fui uma das atiristas Dispararam vários tiros então Pararam vários tiros dentro da festa E teve várias outras pessoas que foram atingidas também E eu fui a mais grave Simplesmente porque não podia entrar Simplesmente por esse E o que aconteceu? Você teve que amputar a perna Porque pegou na minha veia arterial Perdi muito sangue Dei muitas complicações E aí perdi a perna E aí você teve muitas complicações Sim É porque a gente vê que você foi tracomestomizada Isso E o que aconteceu? Quais foram as complicações? Ah eu Tentei em coma Fui transferida pro João de Três Fiquei dois meses internada lá Fiquei em coma 46 dias E assim Foi várias complicações mesmo Meu rim parou Me peguei bactéria no pulmão Água no pulmão Tive que fazer tracostomia Então a perna foi de menos Pra falar a verdade E aí graças a Deus Consegui voltar aí Fiz essa campanha aí Pra gente conseguir essa perna Show do esporte sente O que aconteceu com você Isabela E quer auxiliar Com os nossos telespectadores A todos os empresários Que possam ajudar A gente tá colocando aí O número da conta O nome da Isabela Que possa olhar no Facebook Seguir E ajudar Isabela você colocou Um liner Na perna Conta pra nós Qual o motivo do liner Pra afinar o coto É eu preciso usar esse liner Pra afinar o meu coto Pra poder receber essa prótese E esse encaixe dessa prótese aí E o valor da prótese hoje Você falou pra nós É em torno de 35 mil reais É Se eu fosse comprar ela mesmo Junto com o tratamento Ela seria 32 mil Como eu ganhei parte dela Eu tenho que arcar com esse encaixe Que hoje ele é 7 mil Então eu já comecei o tratamento Como vocês podem ver Coloquei o liner Pra poder afinar o coto Pra poder receber essa prótese Em cima disso A gente conta com todos os telespectadores Da TV Candidés E a gente viu que não é só isso Você ainda precisa também De adaptações na sua casa A gente vai mostrar as imagens aí São essas as imagens A gente vê dificuldades No trânsito Você até mesmo dentro da sua casa A gente sabe das dificuldades Que a cidade já dá Pra todos os deficientes Os cadeirantes Que a gente vê a dificuldade de Vinópolis Mas você tem essa dificuldade Até dentro da sua própria casa Então a gente vê que vai ter um gasto maior Não só com a prótese Mas as adaptações Na sua casa Então a gente conta Com todos os colaboradores Porque foi um acontecimento Bárbaro A gente vê uma sociedade hoje Que está perdendo os princípios E a gente conta com todos Para estar auxiliando Na sua aquisição Isabela Conta pra nós Como foi que você sentiu Que tinha perdido a perna Como contaram pra você Como é que você viu essa hora Foi um choque muito grande Porque Imagina Com 19 anos Eu não estava sabendo nada Do que estava acontecendo De repente Nossa Perdi a perna Você viu Alguém te contou Eu não vi Me contaram Porque eu tinha saído do coma E eu estava Na sala de isolamento Porque eu estava Com uma bactéria muito forte Então Eu saí do coma E fui para o isolamento Do hospital E aí Fui procurar a minha perna E cadê Não tinha mais Então assim Foi um choque muito grande E A aceitação é muito difícil Porque você com 19 anos Com a vida toda pela frente Estudo, trabalho Tudo Tudo mesmo Muda Assim Minutos Então é É complicado Foi muito difícil O tratamento psicológico É muito difícil Sofro depressão até hoje Tomo muitos remédios Então assim É complicado mesmo Muito complicado Vamos ajudar a gente A Isabela precisa Da ajuda de vocês Vocês viram Não só Pela prótese Que ela está quase ganhando Mas também A acessibilidade da casa dela O show do esporte Também é a ação social Está solidarizado Com a Isabela Para a gente conseguir Auxiliar Para uma vida melhor Contamos com todos Aí Nos ajude Vamos lá Isabela Queremos ver você Praticando esporte Assim como você Uma lutadura Superação pura Contamos com vocês Aí Ajuda a gente Sempre sorriso no rosto Exatamente Sempre sorriso no rosto E no rosto E tem gente que tem A vida perfeita E fica chorando Lamoreando A Isabela Gostei de ver Um abraço para a Isabela Para a família dela Quem é que sempre O sorriso no rosto Continua assim Que você está linda Tá Gente Agora eu vou falar Dos brindes Dos restaurantes Subway Os dois combos Com refrigerante Com sobremesa E as taças Da Diga Tecadista Vão ser sorteadas Houve um probleminha Aqui no nosso WhatsApp Ao vivo Então a gente vai sortear Na página do Facebook Vai lá Na página do Facebook Show do esporte Curtam a página Mandem um comentário Que a gente vai sortear lá Tá Página do Facebook Show do esporte Exatamente A gente conta mais uma vez Com a participação de vocês Gostaríamos de agradecer A todos Que estiveram aí Compartilhando com a gente E a página está lá Facebook Show do esporte Valeu Um abraço a todos Até semana que vem Show do esporte Valeu Tchau Tchau